Débora, por causa de exames de rotina, já fez endoscopia cinco vezes e ela conta que antes da primeira ficou um pouco insegura. Um pouco de insegurança, medo, medo não. Um pouco de insegurança porque eu não conhecia o exame, nunca tinha feito, então eu só sabia aquilo que as pessoas já tinham comentado. Então eu vim, quando eu vim fazer, a atenção é a primeira vez. A endoscopia nada mais é do que a inserção de um tubo flexível com uma câmera na ponta, pelo orifício natural, através do trajeto do alimento, pelo esôfago, o estômago e o início do intestino delgado, o intestino fino, que a gente chama de duodeno. Com essa câmera a gente consegue diagnosticar algumas lesões e fazer o tratamento delas também. A ideia de passar um fio com uma câmera pela garganta pode parecer um pouco assustadora, mas o diâmetro do fio chega até nove milímetros e ainda é aplicada uma anestesia local. Isso faz com que o exame não machuque e não cause nenhuma dor. Normalmente são colhidos biópsias nessa endoscopia para fazer pesquisa de bactéria ou de alguma lesão que a gente possa encontrar, que também é indolor e não causa nenhum desconforto para o paciente. E posterior ao exame, alguns pacientes, mas isso é raro, podem apresentar um desconforto na garganta como se fosse uma gripe normal durante dois ou três dias. É como se eu não tivesse feito, né? Porque a medicação faz com que você durma, você relaxa, eles fazem um procedimento, quando você acorda você já fez. Até eu imaginei que não tivesse feito, porque você dorme e na hora que você acorda, você acorda bem, com um pouquinho de sono, mas bem. Então, aí depois dali era uma coisa muito tranquila, né? Pra mim, muito tranquila. Tchau, tchau.